Vem doce, papai, vem doce, papai, vem doce, lá no jardim Vem doce, papai, vem doce, papai, vem doce, lá no jardim Um, dois, três... Ó, Joel, põe a Márcia ali atrás, atrás Ó, vah, ó, a Márcia, a Márcia! Ó, a Márcia! Olovo, põe a Maíra! Tchau. 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 Eu acho que as crianças, desde cedo, já têm que começarem a pensar por elas mesmas, né? A trilhar seu próprio caminho, né? A partir desse momento, acho que eles interagindo por eles mesmos, sem influência de ninguém, né? As coisas vai. Muitos dos grandes artistas começaram a se tornar grandes artistas brincando em casa. Acho que arte e brincadeira têm tudo a ver. A criatividade é muito importante para a infância, porque se você não tem criatividade, imaginação para inventar suas coisas, acho que a gente não tem infância. Eu lembro que quando eu era pequena, eu inventava um príncipe para me brincar. Acho que uma infância boa é ficar um príncipe, porque eu inventava as coisas para brincar, tudo quando tinha amigos. O que está acontecendo? Eu vou voltar a saber. Eu vou voltar a saber. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou voltar a saber. Eu vou voltar a saber. Eu vou voltar ao lado. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E é muito divertido Eu gosto É, eu gosto Mas algumas vezes eu não tenho É legal que muda as coisas Quando a gente bagunça, faz artes A gente desenha Sua areia tá sobrando Claudio, ela tá sobrando Deixa Olha que estudiante Olha que lindo Ah, eu acho que aqui ela tá podendo dar asas mesmo à imaginação dela, né? Que pode desenvolver, criar, brincar de uma maneira bem espontânea E aí Que pode desenvolver, criar, brincar de uma maneira bem espontânea Ah, mas o que que faz lá? Aí eu respondo assim Uma porrada de coisa Ah, mas o que? Ah, faz teatro, eles fazem instrumento, eles tocam instrumento, eles brincam É um monte de coisa Tudo junto e misturado ao mesmo tempo O defeito mesmo é não começar junto com o atletivo Porque tinha que ser o ano todinho Janeiro é um fevereiro, já começou as aulas, já devia ter São profissionais excelentes, qualificados, preparados e que as crianças amam Geralmente, eu quase não faço nada de dezembro a maio, mas é assim mesmo Quando eu recomeço o PIA, é uma correria Que tem que fazer uma coisa pra lá, uma coisa pra cá E no dia, como sempre, eu nunca falto De vez em quando dá pra faltar, mas não consigo É difícil faltar É difícil faltar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.